é galerinha estamos aí ó concluindo mais um trabalho e teve um inscrito aí que disse qual era a marca de prego que utilizava já respondi até a ele já que faz um bom tempo que eu não utilizo mais prego para fazer gaiola para pegar principalmente porque mudei o sistema de trabalho né de gaiola mais grossa mais pesada já passou a ser uma gaiola mais fina mais leve mas bem trabalhado um pouco né então eu fazia antigamente no prego era de 7 a 8 milímetros no mínimo é depois que eu passei para esse novo sistema é de 6 a 5 milímetros 6 milímetros é mais para galozinha mais grande e o pessoal quando a do cliente mesmo pede né que quer uma galozinha mais grossas é uma coisinha a gente vai lá e faz cobra mais caro mas faz porque eu couro mais caro porque gasta mais material e o ideal você gastar menos material né para não sair tão cara galo também tanto por mais que alguns materiais é caro principalmente tipo de madeira aqui não estão utilizando que é aqui é pau branco daqui de frente logo aqui ó pau branco do desenho aqui criei um corpo do nada aqui é uma parteira de cama para ter ideia que acho que disso até no último vídeo nos últimos vídeos agora né essa de baixo é a embrulana de cheiro ó essa amarelinha aí ó embrulana de cheiro aí eu tô fazendo a mistura aqui de pau branco e embrulana de cheiro aqui tinha as barras de baixo e eu tinha as barras de cima só dá para fazer as barras de baixo ou as barras de cima então aproveitei e fiz o restante esse coluna de pau branco aqui é a parte do caldo né a parte mais esbranquiçada dela aqui é parte logo do miolo e hoje eu utilizo duas formas de fazer a pregagem da gaiola ou pinagem outras palavras também né mas é mais pregagem no prego eu não utilizo mais devido esses fatores aí a gaiola ficou mais fina e na hora que você for pegar até madriazinha mais dura pau branco principalmente ela quebra né não é tanto vantagem assim então estamos utilizando para madeira mais dura fibra a fibra que utilizo é essa de fato e o furo que utiliza aqui este furo aqui é esse por aqui é no é uma broca de um milímetro é a mesma broca para arame 18 galvanizado beleza então vou tá mostrando aqui um pouco para vocês como eu tô fazendo a pinagem que nós não apregamento aqui não está utilizando na fibra beleza 1.4 para cá e vai sair assim ó parte de cima parte de baixo vou ter as peças mais grossas e outra questão quando a madriazinha mais mais mole cedro cedrinha é pinos eucalipto essas madriazinha mais leve mas fácil de você até pegar até com o dedo também principalmente cedro eu tô utilizando a pistola de micropino já para a galazinha mais trabalhada eu tô utilizando a fibra neste caso né que é no caso dessa daqui ó fiz um desenho mais ou um desenho mais ou menos a cola que eu sempre utilizo a uma super E aí 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 Tchau, tchau. 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 E onde eu passei a sacola, vai dar o mesmo efeito como se tivesse ela fresca, ela deu uma espalhada melhor, né? Aonde eu não passei a sacola, ela vai ficar tipo um bolãozinho, vai ficar tipo isso aqui, ó. Se estiver apresentando na câmera, ó, tipo a cola escorreu aqui, e isso vai dar trabalho para eu lixar. Ela não vai sair com facilidade, essa cola. E este, amigo, é o resultado que fica na fibra. O mais que eu quero apresentar para você, alguns pontuzinhos, ó, e a qualidade da madeira aí, ó. E outra coisa, ainda falta fazer laqueamento na cola instantânea ainda nela todinha. Nesta daqui, né, nesta daqui é um projeto, é, a mulher que a gente tinha encomendado um aqui, que era esta daqui, ó. Galozinha para sabiá, as trinca, né, para corrupião, graúna. Essa é o tamanho dela, ó. Esta daqui nós temos aqui, 60 centímetros de comprimento também, 28 de largura e 65, se não me engano, de altura. Mais ou menos isso aí. Ó, ela é uma grandona. Comparado a esta daqui, ó, miudinha. Ó. Também, o apregamento dela, também, toda na fibra. Ó, está até aqui um pouquinho... Vamos botar aqui, o quê? 5 centímetros de altura, e o tanto que ela passa ali ainda. Né? Moda o arco ainda, né? Mas, esta daqui tem 40 quebrados, comparado àquela ali, ó. Mesmo tamanho, ela é o mesmo tamanho. A única diferença aqui, é o espaçamento da fibra. Esta daqui é mais fina, aquele mais grosso. Esta daqui dá um espaçamento de 2 centímetros, de um lado da outra. E é o mesmo tamanho, ó. Basicamente. O mesmo tamanho sempre. Vou botar dando a finalização nesta daqui. Que eu quero partir agora, para os pés da gaiola. Também. Quero fazer os pés, quero fazer a roda atrás de cima. E deixei ela prontinha, só para laqueamento e envernizamento. E assim, ó. Quem tiver gostado aí, do conteúdo. Principalmente aí, o amigo aí. Ele está apresentando aqui, no comecinho, né? Ou, aleatoriamente. É, o comentário dele. Aqui. O pregamento, que eu faço hoje, nas gaiolas. Este é um deles. Os outros, dá para a gente mostrar, Na pistola de micropino também, né? É isso aí. Quem gostou, deixa o like. Curta, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, porque não for inscrito. E ativa o sininho, para estar recebendo novas notificações. Essa gaiola aqui, pessoal, é para o meu amigo Jardel. Beleza? Ele tinha pedido uma vadeirazinha igual a outra que eu tinha passado para ele. Eu disse, tá bom. Então, nessa daqui eu vou caprichar. E aproveitei ali um resto de material ali. E está saindo esse luxo aqui que vocês estão vendo. É isso aí. Até a próxima. E falou!